Fica mais um pouco Eu já fiquei louco por você Vem cá devagarinho São milhões de coisas pra dizer A luz que bate no teu rosto A chuva veio aqui pra florescer As flores que vejo da janela São parecidas com você E eu fico só Esperando pra te ver E eu fico só Me lembrando de você E eu fico só Esperando pra te ver E eu fico só Me lembrando de você Fica mais um pouco Eu já fiquei louco por vocês Vem cá devagarinho São milhões de coisas pra dizer A luz que bate no teu rosto A chuva veio aqui pra florescer As flores que vejo da janela São parecidas com você São parecidas com você E eu fico só Esperando pra te ver E eu fico só Me lembrando de você Me lembrando de você E eu fico só E eu fico só